Então, olha, ele sonhou tomando a facada no pescoço do ex, da atual namorada. Então, você tem que ver o seguinte, preste atenção, pode ser literal, pode ser que o ex esteja com ciúme, você também tem que se precaver, entendeu? Facada significa covardia, essa covardia pode ser uma covardia literal, ou seja, ele pode estar com raiva de você e querer se vingar de você por ciúme dela, né? Talvez ele ache que ela ainda é dele. Pode ser algum tipo de relacionamento que ele ainda queira, ou esteja se aproximando para ter com ela ainda, tá entendendo? Pode ser N coisa, mas está ligada a covardia e a safadeza. Covardia, facada no pescoço é covardia, facada nas costas é traição, covardia. Então, cuidado, viu? Existem aí dois perigos, um de ser real, então preste atenção, viu? Diz que a atenção do homem é sua maior arma. E a outra é que ele pode estar tentando se aproximar dela e o sonho vem avisando que está havendo covardia da parte dele. Tá entendendo? Ou ele está fazendo alguma macumba, mas geralmente é covardia mesmo. Cuidado, tá? Preste atenção que o sonho está alertando. Pode ser uma dessas possibilidades. Ele que pode tentar te pegar para matar você, ele que está tentando se aproximar dela para tentar ter alguma coisa com ela, eles poderão estar se comunicando, não estou dizendo que está, né? Não estou dizendo que está, preste atenção. Mas já houve casos da ex-namorada se comunicar com o ex-namorado e o cara sonhar com a facada. Tá entendendo? Mas também a conversa era muito profunda nesse caso que eu tratei. Tá entendendo? Conversa com nudes e tudo, saudades do passado. Não estou dizendo que é o seu caso. Pode ser ele que esteja com ciúme dela e esteja fazendo alguma coisa de mal para ela e para você. Então, existem essas possibilidades. E uma dessas, todas elas são mal, né? Então, repreenda e não aceite, tá? Em nome de Jesus. E fale com ela, o que é que está havendo. Fale com ela. Fale com ela. Porque ela pode orar e você também orar e isso sem pedido. Não fique só com você, não. Você deve, vem cá, eu sonhei com o seu ex-namorado dando uma facada no meu pescoço. Ou ele está querendo dar uma facada mesmo, ou ele está querendo entrar em contato com você, ou ele está entrando em contato com você, que é que está havendo. Ela vai dizer, não, ele não está entrando em contato comigo. Pronto. Aí já não é isso aí. Mas você já dá o chaculejozinho. Óbvio. Ex é ex. Ex não é atual. Tá entendendo? Então, geralmente quando tem isso, é porque o ex está com a molesta dos cachorros. Mas que tipo de molesta é esta, ninguém sabe. Mas o sangue de Jesus tem poder e tenha cuidado. Se liga. Tá? Facada é covardia. Mas a facada é dada por ele. Mas ele está na história. O que é que está havendo? Então, você fica assim, olha no gato, está com o peixe. Olha no gato, está com o peixe. E cuidado, se alguém se aproximar de você, você vai ter que dar até os culos, velho. Tá entendendo? Porque ninguém sabe quem é quem. Tem muita gente demoniada nesse mundo, tá? Se livra do mal. No mínimo, ora um pai nosso. Veja aí. Como evitar que o sonho ruim aconteça. Jóiço de Assis. Dá uma olhadinha, tá?